Tá aí o Especial de Natal Trilegal Tchê, com a maior premiação de todos os tempos! Um Natal com muito mais chances! Um Natal pra todo mundo ganhar! Tem Hilux, BMW, Mercedes e um Camaro no sorteio extra! E também essa, essa e mais essa! São 50 motos! Especial de Natal Trilegal Tchê! Mais de 1 milhão e meio em prêmios! Garanta logo o seu! E feliz Trilegal! E feliz Trilegal!